O Botafogo enfrenta o Brasil de Pelotas nesta sexta-feira, um jogo fora de casa, como está a equipe para esse jogo? Nós sabemos as dificuldades que é jogar aqui, é um jogo muito difícil, mas nós estamos preparados para que nós possamos fazer um ótimo jogo contra o time do Brasil de Pelotas e se Deus quiser saímos com os três pontos daqui amanhã. O Botafogo está vindo em uma sequência de jogos, enfrentou a Ponte no sábado, na terça-feira jogou contra o Figueirense, agora amanhã contra o Brasil de Pelotas. Como está a equipe nessa sequência de jogos fisicamente, como os jogadores estão se sentindo? A gente tem um recuperativo muito bom na parte de fisiologia, na parte de preparação para que a gente possa suportar essa sequência de jogos. Eu creio que são cinco jogos em doze dias, mas eu creio que estamos preparados, temos um elenco muito forte, um elenco preparado que se precisar, eu creio que eles estarão à disposição para suprir qualquer outra posição. Sobre o Meritão, como ele está se sentindo? Ele voltou como titular agora contra a Ponte, jogou como titular contra o Figueirense, como você está fisicamente? Eu creio que estou pegando um ritmo novamente, depois de ficar praticamente seis jogos, sem jogagem, o corpo sente um pouco. Mesmo que você treine todo dia, não é a mesma coisa que você ter um ritmo de jogo, uma sequência. E graças a Deus estou tendo essa oportunidade novamente de mostrar o meu melhor, de mostrar o meu trabalho e para ir para esse terceiro jogo, melhor ainda. A torcida botafoguense sonha com o G4, no momento nós estamos na sétima posição, mas há um ponto do quarto colocado, que é o América. A vontade é essa, já voltar para o G4 nessa rodada ou tem que ir passo a passo, Meritão? Não, com certeza. A nossa vontade tem que estar no G4 todo momento. Se você reparar o campeonato todo, a gente tem brigado pelo G4, não brigado pela parte de baixo da tabela. Eu creio que a torcida também quer ver isso do clube, quer ver isso do time, então a gente está preparado para fazer um bom jogo amanhã. E se Deus quiser voltar para esse G4 e não sai mais. E se você quiser voltar para o G4, não sai mais.